A torceira tá aí. Boa noite, galera! Vamos lá, banda! Sou o murmúrio do rio da solidão Sou revoada no céu em oração Mãe natureza Ouça os acordes do meu violão E sinta o som do vento Soprar as cinzas no ferido chão E sinta o som do vento Soprar as cinzas no ferido chão No ar, flor e no vergel em canção No horizonte o sol vai demorando a escuridão Canto e secou, pássaros de voo Vou na canoa contemplando a vida Sou filho das águas, das matas, dos anjos Das malocas, quilombos, das paz e da peraz Recanto o meu regalo Entre brumas que verás Pinto o céu de ternura e esperança Te apago, te beijo, te guardo Meu bem, oh bem, oh bem, oh bem Que ele caiu de encantos Labirinto dos ventos que abraçam meus lamentos Nesse chão de emoção Sou canto da floresta Sou feijo e poesia Sou a canoa no tempo O rufar dos tambores Viva Chico Mendes Viva Thiago de Melo Sou filho parido do frito e da Mãe Terra Redicado da vida Te rogo a Amazônia Em oração Sou um murmúrio do rio na solidão Sou rebolada no céu Sou rebolada no céu em oração Mãe natureza Ouça os acordes do meu violão Me sinta o som do vento Soprar as cinzas no ferido chão Me sinta o som do vento Soprar as cinzas no ferido chão Obrigado, gente Obrigado, torcida Obrigado, jurados